E aí, Jardim 2, tudo bom? Queria parabenizar vocês hoje por essa data especial que vocês estão se formando, passando por um sinal fundamental. Queria dizer que foi um prazer ver vocês praticando Karate, vocês evoluindo, trocando de faixa, ganhando medalhas. Vi que cada um de vocês tem muitos talentos, talentos que estão na modalidade do Karate. Quero agradecer muito vocês e um beijão, muito sucesso. Muito bem, Jardim 2, quero dizer para vocês, eu fico muito feliz de acompanharmos durante esse pouco tempo. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, beijos, tia Amanda. E aí, galera de Jardim 2, queria dar os parabéns para vocês por essa conquista. Desejar só o melhor daqui para frente para vocês. As coisas vão ficar só mais difíceis, sempre mais difíceis. Mas eu tenho certeza que vocês já estão preparados para enfrentar todas as dificuldades e para desfrutar o melhor que a vida tiver para oferecer para vocês. Beijo, galera. Oi, príncipes e princesas do Jardim 2. Eu queria agradecer por cada momento que nós passamos juntos, que foi tudo muito bom. E eu quero desejar muita sorte, muito sucesso para vocês, que vão para o primeiro ano agora. E queria deixar só um beijo bem grande. Beijo da tia Rafa. Oi, Jardim. Aqui é a tia Isla. Eu vim deixar um beijinho para vocês. Eu vou sentir muita saudade, mas muito sucesso para vocês, tá? Um beijinho no coração de vocês. E aí, companheira? De boa? Mãe? É para vocês. E aí, galera? De boa? Aqui é a tia Tuana. Eu vim agradecer pelo carinho de vocês, pelo esforço na natação. Espero que o ano que vem estejamos juntos no primeiro ano. Valeu. Beijos. Eu agradeço a minha escola Agradeço aos professores Agradeço aos meus amigos E a todos da família Muito obrigado Olá, amigos. Aqui é o professor Domingos. Ou melhor, é o tio Jacaré. Essa frase já bem conhecida de vocês. E eu venho aqui agradecer a todos vocês do Jardim 2 Mais esse ano de conquista. E lembrá-los que tudo na vida de vocês está começando. Eu espero que vocês saibam agradecer aos professores. Saibam agradecer aos seus amigos, à sua família E principalmente a Deus. Lembrando que Ele é o autor da vida. Ele que dá tudo de bom pra vocês Siga o exemplo Pergunte ao seu pai Pergunte ao seu professor Tire a sua dúvida E cresça na vida Parabéns pra todos vocês, tá? Eu não vou falar o nome de ninguém aqui Porque não dá pra falar E também não dá pra lembrar o nome de todo mundo Mas eu estou muito feliz Porque trabalhei com vocês Durante todo esse ano E quero lembrar ainda Que ano que vem Tudo vai ser mais difícil pra vocês Porque vocês começaram agora na música Ano que vem Vai ser tudo mais difícil Mas não desistam, tá? Eu espero fazer a formatura de vocês Lá no terceiro ano do ensino médio Valeu, galerinha Um abraço Do Tio Jacaré Oi Jardim Aqui é a Tia Fernanda Estou aqui para desejar Muito felicidade pra vocês Sucesso Que vocês continuem Com essa disposição Pra aprender Um beijo Olá Jardim 2 Aqui é a Tia Thaís Primeiro que eu dou os parabéns pra vocês Depois agradecer Essas emoções Múltiplas vezes Que vivemos durante esse ano Desenhar todo o sucesso Que eu vou pra vocês Beijos Olá Jardim 2 A Tia Gilmaria está aqui Para parabenizá-lo E agradecer Por mais este ano Juntinho de vocês Que vocês possam ter muito sucesso Nessa nova etapa Que é o primeiro ano E que vocês meninas Possam continuar Dançando E dançando cada vez mais Beijo da Tia Gilmaria A Tia Gilmaria ama todos Olá Jardim 2 A Tia Linha está aqui Primeiramente pra agradecer Por ter aprendido E ensinado muito com vocês Eu queria parabenizar Por essa etapa concluída E desejar muito sucesso Nas que virão Beijo Tchau Beijos Eu quero neste dia Tão especial Parabenizar Todos os pais Seus familiares E com muito carinho Muito carinho Carinho especial Parabenizar todas as crianças As preciosidades Que ficaram com a gente Até este momento É com dor no coração Que a gente se despede Mas com muita alegria Porque eles vão passar Da educação infantil Para o ensino fundamental E nós esperamos Toda a equipe pedagógica Que eles levem Para o ensino fundamental Além do cognitivo Que eles levam Os valores O amor O carinho Que nós proporcionamos A eles E que isso fique Eternamente No coração De vocês Então é com muita saudade Que a tia Edna Deixe aqui Um beijo enorme No coração De todos vocês Que todos vocês Tenham um Natal Excelente Um ano novo Cheio de realizações Que esta seja A primeira De muitas De muitas alegrias Que vocês terão Com os filhos de vocês Eles são maravilhosos E agradecemos a Deus Por ter tido Essa oportunidade De conviver com eles Um beijo enorme